Na entrevista coletiva de imprensa concedida pelo prefeito Clayton Gonçalves no dia depois da Câmara de Vereadores de Farroupilha acolher o seu pedido de impeachment, o chefe do Executivo Municipal declarou que vai buscar todas as formas legais para manter o seu mandato em respeito às pessoas que votaram em sua chapa na última eleição municipal. O prefeito também foi questionado sobre se a falta de discussão com a comunidade a respeito da compra dos terrenos e da plataforma de saúde poderia ter alimentado o seu pedido de impeachment no Legislativo Municipal. O chefe do Executivo Municipal reconhece que pode ter errado ao não discutir algumas licitações com a comunidade. É tudo o mesmo balaio. Nós fizemos tudo dentro da transparência. Você joga no mesmo balaio e fica a mesma coisa. Agora, com relação à discussão, Ramon, pode até ser que realmente o erro tenha sido meu de não discutir cada licitação, como o doutor Maurício colocou aqui, com cada cidadão, enfim, etc. Eu vou voltar para a minha vida médica. Eu recebo uma gestante que está com o bebê sentado às três da manhã e tem bolsa rompida com o mecônio, o neném fez cocô lá dentro da barriga. Aí eu não discuto com ninguém. Eu vou lá e faço. Porque se eu discutir com alguém, eu botei duas vidas em risco. A mãe pode morrer de sepsemia e a criança pode ter aspirado mecônio. Aliás, a cidade não tem o CI neonatal, ela pode ter morrido por isso. Aliás, a cidade tem o CI neonatal está lá pronto, só não está funcionando, ouvindo o hospital, que é a comunidade. E é privado, e a gente respeita isso. O hospital diz que não precisa. Enfim, mas isso é outros 500. Agora, vamos lá. Talvez a gente tivesse que fazer um retrabalho. O que é o retrabalho? Se nós ouvimos, me ajuda, Fran, quantas audiências públicas nós tivemos no planejamento? 17 audiências públicas, 17 audiências públicas comunicadas na tua rádio, Miller e outras rádios, convidando a comunidade para discutir o futuro. Dentre eles estavam todos esses projetos que a gente está discutindo aqui. Talvez a gente tivesse que fazer depois uma discussão com um petit comité, com um grupo menor, mas não sei. Foi aberta a comunidade. Mas, Ramon, tu pode ter razão. Talvez a gente tivesse que fazer isso de novo. Enfim, refazer esse caminho aí de uma outra forma. O prefeito municipal foi questionado sobre sua relação com o vice-prefeito, uma vez que Pedro Pedroso não estava presente na entrevista coletiva. Clayton disse que a sua relação é boa com o vice-prefeito. Outro dia alguém me perguntou isso, e aí não sei o que, e eu disse o seguinte, nós somos diferentes. E somos. Eu sou médico e o Pedroso é um cidadão da arte popular, histórica. Cada um de nós tem uma visão de mundo. Então alguém me pergunta, escuta, mas se tu for impeachment, aí quem assume? Assume o vice. Mas por quê? Assume o vice, está dentro do, está na lei. Ah, mas e aí o que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer, porque cada um de nós tem uma visão de mundo. Primeiro, o meu grupo de secretários, eu queria que vocês ficassem em pé aqui, os secretários aqui, pronto. Esse grupo de secretários aqui, se eu for impeachment, eu saio, né? E eles saem comigo. Aí vem outro grupo. É simples assim, é tranquilo. Eu já disse isso outras vezes. Eu não tenho na vida temor de nada. Eu não tenho temor de nada, nem medo do escuro. Não tenho temor de nada. Na verdade, eu tenho segurança no que eu faço. Segurança. Faço transparente, correto, honesto. O resto não é comigo. Nós estamos conversando ainda. Não há pressa. A gente tem perdido energia com essas questões todas, né? Enfim, eu não tenho pressa para resolver isso. A equipe é muito boa. Então, se falta lá um secretário aqui ou acolá, a equipe faz acontecer. Se não fosse boa, nós não teríamos aumentado o orçamento, né? O orçamento de Farroupilha é de 2019. Alguém sabe? Dezenove. Quanto? Duzentos e setenta e dois milhões. Esse é o orçamento. Duzentos e setenta e dois milhões. Alguém sabia do número? Sabiam, né? Isso aí é público. Tem audiência pública para isso. Qual é a previsão do orçamento para 2020? Trezentos e trinta. Quanto é que isso subiu? Sessenta mil. Façam o cálculo per capita e vejam qual é a cidade brasileira que cresceu isso. Isso é equipe. Isso é esse grupo que está aqui. Esse grupo que entrega asfalto, que entrega assistência social, que entrega turismo, que entrega... Enfim, né? Tudo que está aqui na cidade, que entrega saúde, que entrega educação de qualidade, saúde de qualidade. Qual é o governo brasileiro que construiu, o municipal no Brasil, que construiu em seis anos seis unidades de atendimento de saúde? Qual? Não sei. Vocês, aqui a cidade construiu. É isso. O senhor falou que vai respeitar a decisão da Câmara de Vereadores a respeito do processo de vítima. Isso significa que o senhor não vai novamente à justiça tratar desse assunto? O assunto... Eu tenho que obedecer, em nome de quem votou em mim, todos os trâmites legais. Necessariamente. Eu não posso prevaricar contra o voto. Isso aqui, essa tua pergunta, Flávio, ela é fundamental. Não usar todas as ferramentas é prevaricar contra quem depositou o voto nesse projeto. É prevaricação. Eu não vou fazer isso. Eu vou atender todos os trâmites legais, como eu tenho sido. Sou legalista. Eu só queria agradecer a compreensão, enfim, a estada de todos aqui. Foi importante nós podermos trocar este dedo de prosa sobre o assunto. E dizer que nós estamos trabalhando, trabalhando e trabalhando. Laurando, laurando e laurando, que é o que me resta. Embora o Pedro e eu sejamos a primeira dupla que não é nativa. Continuamos trabalhando. Em nome da terra que nos acolheu, transformando essa terra numa terra, com certeza, melhor. Muito obrigado. A entrevista coletiva à imprensa do prefeito de Farroupilha foi concedida na manhã do dia 18 de fevereiro, no Centro Administrativo Municipal, TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. Legenda Adriana Zanotto